Então, essa reunião e o motivo da minha vinda aqui, que eu pedi nesse momento para conversar com a senhora, é que eu resolvi vender o salão e eu vou precisar que vocês procurem um outro lugar, não vai ser possível vocês se caem aqui mais, tá bom? Eu peço a compreensão de vocês. Então, senhor, mas pelo contrato, a gente ainda tem mais um tempo. É, mas o contrato foi um contrato simples, não foi reconhecido firma, então eu já fiz o contrato simples mesmo, fiz questão de não reconhecer firma, porque eu estava com a intenção de vender aqui o salão. Mais uma vez, está incomodando? Eu queria saber se a senhora tem alguma coisa para comer, porque hoje eu não fico em casa e eu não gosto de ficar pequeno de dinheiro, semáfora, essas coisas, sabe? E hoje eu não consigo nada para comer. Vou ver o que eu posso fazer, viu? Aí eu trago, um minutinho só. Então, é isso, sabe? A minha vida sempre foi... sempre foi isso. Eu não sei, eu entrei aqui e eu senti uma coisa muito diferente, uma paz, eu não sei explicar. Não sei, eu não sei. Eu não sei. Amém.